Boa tarde a todos. Nós vamos começar a entrevista coletiva sobre a redução das tarifas de energia elétrica. O ministro Edson Lobon vai fazer uma introdução e em seguida nós vamos abrir para as perguntas. A entrevista está sendo transmitida ao vivo pela NBR, então solicitamos que os repórteres se identifiquem e identifiquem o veículo ao qual pertencem. Por favor, ministro. Senhores, os senhores acabaram de acompanhar a solenidade de assinatura da medida provisória e de uma explicação, tanto quanto possível, ampla a respeito daquilo que se pretende fazer no quinto da redução nas tarifas de energia elétrica. Eu quero ressaltar que esse é um trabalho que já vem de muito tempo. Nós começamos a trabalhar neste projeto em 2008, a partir de uma recomendação do Conselho Nacional de Política Energética. Nós constituímos no Ministério uma comissão que foi presidida pelo secretário-executivo Márcio Zimmermann e dela fizeram parte o diretor-geral da NEL, que se encontra aqui, o doutor Nelson Rubin, o doutor Tomauskin fez parte, a Fazenda com o doutor Arno, que também se encontra aqui, participou desta comissão, foi uma comissão, a Advocacia Geral da União, foi uma comissão bastante ampla e que trabalhou intensamente por todo esse período até chegarmos ao dia de hoje. Nós agora estamos aqui para responder quaisquer indagações dos senhores com o objetivo de esclarecer melhor aquilo que foi dito durante a entrevista. Primeira pergunta aqui, por favor. A pergunta é o microfone. Nós vamos entregar o microfone a quem estiver inscrito. Ok. Carolina Monteiro, da TVNBR Voz do Brasil. Eu queria que o senhor explicasse um pouco essa relação com a redução da tarifa e a garantia do abastecimento energético do país. Sim, a redução da tarifa não prejudicará em nada o abastecimento. O abastecimento está absolutamente garantido neste país. Nós temos, ao contrário até, temos energia sobrando. Temos um conjunto de termoelétricas que ficam paralisadas quase que o ano inteiro como uma espécie de reserva estratégica para que os brasileiros não sejam jamais surpreendidos com a falta de energia. Portanto, repito, o suprimento de energia para o povo brasileiro, para a indústria, para o comércio, está absolutamente garantido. Por favor, segundo aqui. Fábio Almato, do Portal G1. Boa tarde. Eu gostaria de saber se já tem um número do impacto que isso vai ter para o Tesouro, se vai ter algum impacto, de quanto vai ser. As medidas, de uma maneira geral. Doutor Arno, a Fazenda responderá. O impacto para o Tesouro é 3,3 bilhões anuais, que são os recursos que serão colocados no sistema elétrico em função da redução dos encargos. Nós estamos reduzindo os encargos de energia elétrica e estamos mantendo as destinações. Todas elas estão mantidas. Então, essa diferença será suportada por um aporte anual de 3,3 bilhões para o sistema oriundo do Tesouro Nacional. Esse aporte será feito através da transferência de receitas que o Tesouro tem hoje, que a Eletrobras tem hoje, oriundas do contrato de Itaipu. Ou seja, em função do contrato de Itaipu que o país emprestou para fazer a ideia elétrica, há uma receita de pagamento dessa dívida. E essa receita, em 3,3 bilhões, será transferida para o sistema elétrico. Como? Nós estaremos transferindo 3,3 bilhões anuais do Tesouro Nacional para o sistema elétrico. Essa transferência de 3,3 bilhões será através da destinação de uma receita que hoje o Tesouro tem, decorrente do pagamento da dívida que o Itaipu tem com o Tesouro Nacional. Então, isso nós estamos transferindo ao sistema elétrico em 3,3 bilhões. Próxima pergunta, Léo. Oi, Leonardo Gói, da agência Reuters. Tudo bem, ministro? Eu queria fazer duas perguntinhas. Primeiro, para a sistemática legal, todas essas medidas estão dentro de uma mesma medida provisória, os encargos e a... Está ok. A outra é o seguinte, a presidente Dilma mencionou que a redução nas tarifas pode ser ainda maior quando a ANEL concluir no ano que vem os valores relativos aos contratos das distribuidoras. Então, eu queria saber qual pode ser ainda o aumento da redução no ano que vem quando forem incorporados aí os cálculos da amortização das distribuidoras. O doutor Nelson Rubin, que é o diretor-geral da ANEL, estudou essa matéria intensamente junto com o doutor Romeu, que é também diretor e aqui se encontra, e cabe a ANEL realmente estabelecer esse parâmetro, e o doutor Nelson responderá. Bom, o que a presidente colocou foi, na verdade, nesse primeiro momento, ou seja, estamos fazendo toda essa relação, apropriação daqueles ganhos que a gente tem com esse meio dos contratos de geração e de transmissão e já diretamente o ganho para a tarifa das distribuidoras. Mas nós não tratamos ainda, que exige um tempo maior, da mudança dos contratos das distribuidoras, uma avaliação completa de base, mudança dos critérios todos estão colocados, que isso ainda vai ser feito. Mas a gente não tem condição de avaliar qual foi o impacto, até porque esses impactos serão bem diferentes de uma empresa para outras também. Mas isso também ainda será feito, ou seja, no momento que nós fizermos as revisões, as renovações dos contratos de distribuição, novos impactos ainda teremos nas contas de energia, é isso. Próxima pergunta. Oi, Anny. Anny Varte, da Agência de Estado, eu queria saber, vocês falaram que vão zerar dois encargos e que parte da CDE vai ser coberta com 25%. Eu queria saber quanto que esses encargos representavam em termos de arrecadação e se esses 3,3 bilhões vão ser suficientes, porque a conta que a gente tem é que eles são bem maiores. Além disso, eu queria saber também o que a presidente quis dizer quando ela falou que em março, quando a ANEL concluiu os cálculos, a redução pode ser ainda maior no custo de energia. Seguinte, se você for fazer a sua conta do 3,3 bilhões, eu concordo com você, o cargo é muito maior. O que está sendo feito, o consumidor vai deixar de pagar, então, RGR e CCC. RGR, para a finalidade que ela tem hoje, ela vai deixar de existir essa finalidade porque ela vai permitir a renovação das concessões. Então, vai continuar existindo todas, continuarão existindo todas essas contas para fechar essa equação toda aí. Tudo isso vai estar centralizado, então, principalmente na CDE. Com o aporte do Tesouro, ou seja, nos primeiros anos, há uma possibilidade de ter, digamos, uma pequena defasagem nessa conta, como você está falando, vai faltar um pouquinho de dinheiro. O Tesouro está fazendo todo esse fechamento, fechando essa conta, e ao longo do tempo, com recursos que continua tendo ainda, de RGR, da CDE, de tudo, essa conta, ao longo do tempo, vai fechando, porque vão diminuindo os impactos desse encargo, tanto de CCC quanto de CDE. CDE, nós lembramos que daqui a dois anos, acaba, por exemplo, o Programa Luz para Todos, que hoje é um grande consumidor de recursos da CDE. A própria CCC estão sendo interligados todos os sistemas do norte do Brasil. Então, todas essas contas vão diminuindo, essas contas vão continuar existindo, mas não há mais a necessidade de arrecadação do consumidor. Com esses 3,3 bilhões que o Tesouro está aportando, a gente vai conseguir fechar todas essas contas. Próxima pergunta. Aqui. Aqui. Ministro Júlia, da Folha de São Paulo. Eu gostaria, por favor, se o senhor puder repetir, geração, transmissão e distribuição, de quantos quilômetros de linha a gente está falando, quantos contratos vão ser renovados. E, por favor, se essas empresas, para renovarem esses contratos, quanto que elas vão ter de fazer de investimento, se há um cálculo específico para isso? Porque a gente sabe que elas vão ter de melhorar a qualidade. Mas existe também a imposição de um valor que elas vão ter de investir? O secretário-executivo vai responder, o senhor. Na verdade, como já foi comentado lá pelo ministro, pela presidente, na parte de concessões de geração que estão vencendo, são 20 contratos de concessão, totalizando 22.341 megawatts. O grupo Eletrobras tem 15.022 megawatts, as estaduais 6.842 megawatts, privadas 468 megawatts, e municipais 9 megawatts. Isso aí dá aquele total. Com relação à geração, com relação à transmissão, você tem 85.326 quilômetros de linha vencendo. Cerca de 68 mil são linhas que compõem a rede básica. No total, a rede básica no Brasil tem em torno de 100 mil, 103 mil. Então, está vencendo em torno de 66% de todas as linhas que compõem a rede básica. E mais 15 mil quilômetros de linha que compõem as demais instalações de transmissão. São nove contratos de concessão. E com relação à distribuição, na verdade, está vencendo 35% do mercado consumidor brasileiro. Então, em números de consumidores do Brasil, em pontos de consumo, nós teremos em torno de 24 milhões e 88 mil 646 pontos de consumo, onde estão mudando, quer dizer, estão vencendo os contratos de concessões. sendo que, desse total, 5 milhões e 920 unidades consumidoras é do Grupo Eletrobras, das empresas estaduais, em torno de 16 milhões, e dos privados, da ordem de 2 milhões, de unidades consumidoras. O que estamos dizendo é que, destas concessões que estão se vencendo a partir de 2015 até 2017, o Grupo Eletrobras detém na geração e na transmissão mais de 65%. No que diz respeito à distribuição, os estados, governos estaduais, neste caso, são detentores da maior parte. o Grupo Eletrobras terá apenas 24%. Nós informamos que a apresentação que foi feita durante a cerimônia e mais uma cartilha com perguntas e respostas estarão em breve disponíveis no site do Ministério de Minas e Energia, no site do Planalto e no blog do Planalto. Próxima pergunta. Bom dia, Carla Simões, da agência. O que nós estamos dizendo é que elaboramos uma cartilha que nos lembra muito bem de perguntas e respostas sobre o assunto, as dúvidas que possam ser levantadas pela imprensa, pelas pessoas, de um modo geral, nós já anotamos todas e já estamos respondendo. Portanto, hoje à tarde, nós distribuiremos essa cartilha com respostas a quase todas as dúvidas que possam surgir. Por favor, a próxima pergunta. Não, por favor, o microfone é uma pessoa inscrita. Bom dia, ministros, secretários. São alguns pontos que ficaram sem entender. Durante a sua apresentação, ministro Lobão, o senhor falou, e eu confesso que eu não entendi, que a União fará aportes oriundos dos créditos que detêm junto ao setor elétrico de 3,3 bilhões de reais anuais. Eu queria que o senhor explicasse melhor isso, talvez tenha sido detalhado e eu confesso que eu não entendi. quanto que as empresas vão ter que efetivamente investir? Tem um prazo? São esses 20 bilhões de reais? Outra pergunta, se as empresas vão ter que cortar margem de lucro na renovação desses contratos e se elas vão ter que, quem que vai indenizar ou se vai ter que indenizar investimentos não amortizados? Sim, ainda bem que você fala em margem de lucros. O que está ocorrendo é que são empresas que estão funcionando há mais de 30 anos e não há praticamente no Brasil um negócio que não se pague todo ele no curso de 30 anos. Então, todos os ativos dessas concessionárias estão amortizados. Se estão amortizados, os preços dos serviços que eles prestam têm que ser bem mais baixos. Quem calcula estas tabelas todas, quem elabora as tabelas, a ANEL. A ANEL está trabalhando intensamente nisso, já trabalhou, está concluindo os últimos cálculos para dizer em quanto cada concessionária terá que reduzir os seus serviços, considerando, repito, a amortização que já se fez ao longo destes anos. Boa tarde, ministro. Sueli Montenegro da agência Canal Energia. Eu queria saber o seguinte, a presidente deixou bem claro que vai ser feita a reversão do que não estiver amortizado, ou seja, vai ser indenizado os ativos que ainda, os investimentos que não foram pagos. Existe um saldo na Reserva Global de reversão que é destinado a isso, mas vocês já teriam uma noção aí de quanto teria que ser indenizado e se essa conta vai ser suficiente para cobrir esse valor? Doutor Nelson. Claro que a gente já temos estimativas, temos tudo, mas nós estamos, não gostaria até de falar nesse número, porque na verdade nós estamos fazendo esses cálculos detalhados, usina, usina e componente de linha de transmissão, cada componente, transmissão, são mais de 4 mil componentes que tem nessas redes básicas, ou seja, essas redes todas que fazem parte desse pacote que está vencendo as concessões. Essa avaliação que a gente faz, que tem uma metodologia, o que é definido na medida provisória, que a gente deve fazer tudo pelo, que a gente chama de uma metodologia que a NEL já usa nas revisões terifárias, que é pelo valor novo de reposição, ou seja, quanto custa para fazer uma nova usina semelhante àquela que está sendo revestida, aquela mesma usina, então, quanto custa aquela nova e qual o percentual que ela está depreciada. Então, esse cálculo que a gente está usando, está usando também consultorias para poder ajudar nesses cálculos todos dessa avaliação desses preços dessas usinas, mesma coisa para as linhas de transmissão e só então nós vamos fechar componente por componente de transmissão e componente por componente de geração, por isso que nós não temos esse número ainda todo fechado. Luciano Costa, do Jornal da Energia. Eu queria perguntar sobre algumas coisas que vinham se falando que poderia sair junto com esse pacote e que parece que não saíram e saber se isso está sendo avaliado pelo governo. Seria a desindexação dos contratos e a venda de excedentes de energia, como que isso está sendo tratado, se tem possibilidade de sair alguma coisa sobre esses dois assuntos. Obrigado. Você está falando com relação à comercialização de excedentes por consumidor livre? Não, é isso que você perguntou? Eu não entendi. É isso? E a indexação? Desindexação de contratos. Venda de excedentes e desindexação de contratos. Eu acho que é importante gravar bem o que o ministro apresentou e a presidente apresentou. Na verdade, hoje é um dia histórico pelo fato de você estar fazendo um trabalho importante com relação a concessões, permitindo que os atuais operadores continuem operando a usina por mais de 30 anos, desde que mediante condicionantes, que significa eu considerar o bem que foi amortizado. Tudo isso está previsto na medida provisória. Um outro ponto histórico, esse é um fator importante para a redução do preço de energia. O outro fator importante que tem para a redução do preço de energia são a redução dos encargos setoriais e o aporte da União para ajudar, para complementar as necessidades, já que muitos desses encargos, as funções deles continuam existindo. Então, esse é um aspecto que você tem que focar com relação à medida provisória, é exatamente esse ponto. Com relação à comercialização de excedentes, esse é um outro aspecto mais no nível de portaria, que não está sendo tratado aqui, esse é um assunto que vem sendo discutido há muito tempo no Ministério e que não tem ainda uma posição definida, mas que deve evoluir nos próximos meses. Houve um, faltou um esclarecimento a uma pergunta anterior, ela vai... Sobre os investimentos, ministro, que as empresas vão ter que fazer, se são 20 bilhões de reais, por quanto tempo? Os investimentos que serão feitos daqui para frente, alguma obrigatoriedade na renovação das concessões de investimento? O doutor Nelson Rubin responderá a sua pergunta. Bom, eu não sei de onde todos os jornais tiraram no Brasil e botaram aí que vai ter uma obrigatoriedade de investimento de 20 bilhões. Não existe nada disso, não tem nada disso na medida provisória. O que tem é o seguinte, as empresas têm a obrigação de fazer os investimentos permanentes para manter o serviço adequado de acordo com as metas de qualidade que são definidas. Isso não muda e vai continuar tendo isso, ou seja, a medida da necessidade. Nós estamos falando aqui, são investimentos, usinas e linhas já amortizadas que têm o seu fluxo normal de operação e não cabe investimento nelas. Os investimentos que se dão é na expansão, na modernização que tem disso aí. Isso é feito através de processos competitivos no Brasil, tanto para as novas linhas, novas usinas, ou mesmo quando eu tenho um acréscimo de potência no caso de uma rede dessa aí pronto, que eu quiser aumentar aquilo ali. Isso é feito através dos processos normais que a gente já tem de expansão ou de ampliação da capacidade instalada. E isso são frutos de processos licitatórios, não quer dizer que sejam essas empresas que têm que fazer, elas podem também fazer, mas qualquer um outro agente que opera no setor. Complementando a resposta do Nelson, eu acho que tem que ter um ponto importante para você entender, é que, na verdade, uma empresa, ela funciona no setor elétrico, quando você trabalha em regime de concessões, por exemplo, uma empresa que é proprietária de hidrelétricas, ela tem uma atividade forte, e se você visitar qualquer empresa, você vai ver isso, é com operação e com a parte de produção. e tem uma outra parte que está focada em expansão. Bom, essa parte que está lidando com operação e produção, ela tem uma característica própria, então, a empresa é uma grande operadora. O outro aspecto, quando você está falando na expansão, é uma decisão do acionista dela de fazer o investimento em função de dividendos que ele tire ou com recursos que ele aporte para essa expansão. Então, aquilo que o Nelson falou, na verdade, não há a obrigação desse investimento, por exemplo, específico no caso de geração, é uma decisão de cada acionista disputar um leilão e ganhar uma nova usina por um prazo de 30 anos. Isso, nós temos grupos nacionais, grupos estrangeiros que participam ativamente desses leilões e nós achamos que os acionistas de todas as empresas que vão continuar como operadoras, continuem também a participar de um setor que mantenha uma estabilidade e uma atração de investimentos da mesma forma. nós temos cinco minutos mais de entrevista. Próxima pergunta. É o seguinte, eu queria entender, a Nelna não concluiu os cálculos para a amortização dos ativos já amortizados das usinas que estão vincentes, que estão vencendo. Eu gostaria de saber, claro que não tem uma estimativa ainda, vocês têm uma estimativa para quando, dizer isso, mas eu queria saber se esse cálculo de amortização de ativo, o quanto que ela vai compor na redução da tarifa de energia e saber o seguinte, se depois de calculado a amortização, o quanto que precisa ser indenizado, se precisar ser indenizado alguma coisa para as usinas, se esse dinheiro é adicional que vai sair do tesouro, como é que vai ser que o governo vai aportar os recursos necessários para isso? É claro que para poder fazer uma medida provisória dessa, a gente tem que fazer todas as simulações. Nós fizemos as simulações considerando cenários conservadores do ponto de vista daquilo que a gente acha que deve ser indenizado para os consumidores. Todas as simulações foram feitas considerando esse ajuste nessas contas com a continuidade dessas contas que continuarão a existir e tem uma parcela de, por exemplo, mesmo de RGR, OCDE, RGR, tem linhas de transmissão que foram licitadas que vão continuar pagando isso porque faz parte do contrato onde a gente tem como absorver isso para tarifas. Então, vão continuar tudo isso e lá faixaramos toda essa conta fechada de um aporte de recursos, que é esse aporte com recursos que o Tesouro está fazendo e no pagamento disso ao longo do tempo desses encargos continuarão sendo arrecadados. Então, com certeza não vai haver necessidade de novos apostos com os recursos que tem disponíveis já da RGR, daquilo que tem que receber da RGR, que está emprestado para as empresas, daquilo que continuaremos recebendo dessas contas que continuam existindo. Ao longo do tempo isso tudo vai fechar direitinho. O doutor Maurício Tomowski vai lhe oferecer uma informação adicional sobre esse mesmo tema. Só para complementar, acho que para poder esclarecer o que acontece. Uma usina hidrelétrica tem uma vida útil muito grande. Então, grande parte das usinas hidrelétricas já está totalmente amortizado, ou seja, a tarifa do consumidor nós não precisamos pagar nada, só vai pagar a OIM. Tem uma parte das hidrelétricas que ainda não está amortizado. Essa parte, o consumidor brasileiro não vai precisar também pagar na tarifa. Por quê? Porque tem um fundo que é o RGR que vai indenizar o que falta amortizar dessas empresas. Já houve uma estimativa e a estimativa é que, a princípio, o valor que tem no RGR é suficiente para indenizar as empresas. Se não for, terão outros mecanismos de financiamento, mas não irá para a tarifa. Então, por que há uma queda tão grande da tarifa? Porque o consumidor, a partir de agora, vai pagar só operação, manutenção e os encargos da tarifa. A parte de remuneração do investimento vai sair fora da tarifa, porque parte já está amortizada e parte que não está amortizada vai ser indenizado com esse fundo que é o RGR. Bem, senhores, os senhores estão recebendo aí a cartilha a que me referi. Aí, com mais nitidez, os senhores encontrarão respostas para as dúvidas que eventualmente possam ter. Ministro, desculpe, bom dia aos senhores, eu tenho quatro dúvidas básicas que me impedem ainda de transmitir aos leitores a essência do que foi anunciado. Pediria uma compreensão de vocês para esclarecer essas dúvidas. A primeira, o senhor citou à presidente no discurso que a prorrogação das concessões é por até 30 anos. Eu queria saber se ela vai variar caso a caso. Por favor, vamos fazer... Ministro, ministro, uma sugestão de encaminhamento. Faça as quatro perguntas que nós temos mais duas pessoas para perguntar depois. A primeira, com relação a esse prazo, 30 anos para todo mundo, como é que varia? Deixa eu explicar logo essa parte. É que há térmicas cujo prazo será menor do que o das hidrelétricas. Desculpe, não entendi. As térmicas. E para as hidrelétricas e para as empresas de distribuição seria 30 anos? É. Perfeito. A outra questão muito relevante é a seguinte, o senhor mencionou esse aporte de 3,3 bilhões, eu queria só entender exatamente o mecanismo. Seriam os encargos que o Tesouro está assumindo, digamos, ou que aporte é esse? E como última pergunta, eu só queria entender se toda a energia das concessões que estão sendo renovadas vai se encaminhar para o mercado cativo das distribuidoras e como ficaria a situação do mercado livre no qual participam as grandes indústrias. Essa parte do investimento de que eu me referia a 3 bilhões e 300 milhões de reais. Eu peço, secretário, do Tesouro, doutor Ardo, que explique. Gente, a equação desse sistema na forma como está na medida provisória é a seguinte, as despesas, os fluxos futuros do sistema vão ter um aporte anual de 3,3 bilhões. São os créditos que o ministro referiu na sua exposição que o Tesouro tem contra o pagamento da dívida que a empresa Itaipu tem com o Tesouro Nacional e com a Eletrobras. A Secretaria do Tesouro Nacional vai comprar parte dessa dívida da Eletrobras e com isso ela vai aportar anualmente 3,3 bilhões ao sistema. A conta de fluxo que fizemos é absolutamente tranquilizadora do ponto de vista da estabilidade do sistema no médio e longo prazo com este fluxo de aportes e também os estoques de recursos que o RGR tem são suficientes para fazer frente às indenizações que ele vai fazer. Sempre é importante lembrar que as empresas que têm ativos não depreciados vão ser ressarcidas por esses ativos portanto estarão capitalizadas e esse é o sentido do investimento que nós temos falado. A medida que elas vão receber os valores dos seus ativos não depreciados elas vão provavelmente definir novos investimentos no próprio sistema elétrico talvez e com isso melhorando em muito o investimento. Então é um sistema de absoluta equação do ponto de vista de solidez de equilíbrio nenhum problema nós fizemos com muita tranquilidade essas contas e o aporte de 3,3 é o que é necessário para que tudo isso tenha o equilíbrio. Então essa essa é a nossa cota e a fonte como eu já coloquei e eu já respondendo a outra pergunta que acho que a jornalista chegou depois é créditos que nós temos junto a Itaipu. Vamos para a penúltima pergunta. Viviane Novaes do programa Globo Rural e eu queria alguns esclarecimentos nessa área rural em relação a redução na conta de energia. Para aquele que tem uma casa no campo vale o mesmo desconto de 16% para qualquer residência do país e em relação às agroindústrias pequenas agroindústrias as grandes empresas agrícolas que usam muito o sistema de irrigação e que consome muita energia continua valendo essa escada esse patamar de 19% a 28% pela informação preliminar que eu tive depende se a rede é de alta ou baixa tensão. Bom, eu agradeço a sua pergunta que ela é motivadora de esclarecimentos muitas vezes necessários a uma compreensão mais ampla deste problema. Como quem realizou os cálculos foi a Nel e eu peço outra vez ao doutor Nelson Rubina que responda diretamente a sua pergunta. só esclarecer na verdade quando colocamos esses 16 pontos porque isso é valor médio o princípio da MP que foi uma orientação do governo é que esses impactos sejam nós vamos trabalhar com essa energia velha com essa transmissão velha de modo que esse impacto seja semelhante para todas as empresas do Brasil mas esse impacto se dá de uma forma diferente nos consumidores de baixa tensão que é esse que a gente está falando aí na faixa 16.2 e nos consumidores estão ligados em alta tensão por quê? porque o efeito do custo da energia ou seja quando o consumidor está ligado em uma tensão muito elevada ele usa pouco fio que a gente chama ou seja só uma rede de alta tensão chega nele ele já é atendido por isso que os impactos aparecem maiores quando está ligado em um nível de tensão mais elevada à medida que vai caindo isso como você precisa de muito mais rede para colocar nele quando a gente tira esses impactos de encargos de tudo esse impacto é menor por isso que deu no consumidor de baixa tensão na faixa de 16.2 em média mas em muitas empresas esses valores podem até ser maiores do que esse 16.2 o que nós estamos fazendo todo esse movimento é para que esse impacto seja semelhante em todas as empresas mas dentro de uma empresa varia realmente de um nível de tensão para outra então o consumidor que está na área rural que é ligado atendido tem uma carga muito elevada atendido então numa tensão mais elevada ele terá um impacto maior uma redução maior na sua conta de energia aqui um consumidor pequeno que mora numa residência numa área rural então portanto é ligado numa rede de baixa tensão terá esse impacto na faixa de 16.2% eu agradeço aos senhores ministro tem uma última ministro nós temos a última pergunta por favor levante Pedro Peduzzi da agência Brasil redução de custo provavelmente vai implicar no aumento de consumo ainda que o ministro ainda que haja uma reserva estratégica que foi falado pelo ministro Lobão eu queria saber o que o governo tem em termos de ações para estimular o consumo inteligente para evitar que essa margem a mais de consumo implique algum problema futuramente olha nós temos um planejamento de médio e longo prazo para o setor elétrico brasileiro esse planejamento se faz por todas as razões uma das quais a de não sermos surpreendidos com a falta de energia elétrica na medida em que o consumo vai aumentando nós vamos também aumentando os leilões para a construção de novas hidrelétricas termoelétricas energia eólica enfim de todas as fontes isso a EPE planeja muito bem anualmente revisa esse planejamento com frequência o fato é que eu como ministro de estado de Minas e Energia posso tranquilizar a população brasileira de que nós não seremos surpreendidos com falta de energia elétrica em razão da elevação do consumo por força daquilo que você pergunta que é a redução das tarifas a redução das tarifas é um benefício ao povo brasileiro não importará em um dano ao sistema elétrico brasileiro agradecemos a presença de todos está encerrada a entrevista a Sim o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto